Fala pessoal, Latos falando e vamos lá para mais um Latos Responde. Pergunta boa hoje, né? O pessoal perguntou por que a Bolsa de Nova York é tão importante. Ela é muito mais do que importante e a gente vai falar já já para vocês sobre isso. Mas antes, roda a vinheta aí. Bom, e vamos lá, né pessoal? Vamos lá. Antes de mais nada, né? Já dá seu like aí, deixa seu like. Quem não sai do canal, siga o canal, ativa aí o sininho para não ser sempre notificado dos conteúdos da Latos, que não é pouca coisa, tá? Então, e compartilha com os amigos aí. E também pode deixar suas perguntas aí aqui embaixo, né? Que eu vou respondendo aí à medida do possível, tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente fala na Bolsa de Nova York, ela é a maior Bolsa do mundo, né? É a maior Bolsa em captação do mundo, né? A economia americana é uma economia muito sólida e os investidores globais se sentem muito confortáveis em investir na economia americana e colocar seu dinheiro na Nise, que é a Bolsa mais importante do mundo. Para quem está buscando diversificar investimento ou conhecer novas formas de investimento, com certeza conhecer a Nise, conhecer o mercado americano é muito importante, né? Você precisa conhecer a Bolsa de Nova York. Dentro da Bolsa de Nova York estão os índices mais importantes do mundo, que é o SAP 500, que é como se fosse o nosso IBOV aqui, e também o índice Dow Jones, que é um índice hiper antigo, né? Vale lembrar que a Bolsa de Nova York, ela foi fundada há mais de 200 anos, tá? Há mais de 200 anos. E quando a gente pensa em mercado global, é sem dúvida a maior Bolsa do mundo e a mais importante. Algumas empresas que, se vocês notarem em volta de vocês, estão contempladas dentro da Nise como um todo, né? Quando você pensa na Nise, você pensa na economia americana, porque ela contempla todos os setores da economia americana, tá? Tanto é que a gente tem o SAP 500, que são as 500 maiores empresas do mercado americano, que aí contempla todos os setores, não só industrial, mas setor de educação, tecnologia e afins. E tem o Dow Jones, que é o índice voltado para o setor industrial. Sempre quando você pensar no SAP 500, pense no nosso IBOV. E o SAP 500 é interessante o seguinte, que ele é operável assim como o nosso índice futuro. Então ele tem um índice de referência que você negocia na Bolsa de Futuros dos Estados Unidos, que é a CMR, que fica em Chicago. E o contrato de índice futuro é o contrato mais negociado da face da terra, né? Ele gira por dia cerca de um trilhão de dólares. Só para vocês terem uma noção, a nossa Bolsa inteira, a nossa B3 inteira, não gira esse volume financeiro, tá? Para você ter uma noção como é grande o contrato do SAP 500 e o quanto ele é importante. Você pensa na análise, né? Como ela contempla vários setores, a gente usa muito o SAP 500 como termômetro da economia americana. Quando ele está positivo, significa que a economia americana está bem. Quando ele está negativo, significa que tem alguma coisa errada com a economia americana. Por quê? Você pega aí, empresas gigantescas estão dentro da análise ali, né? E de todos os setores. Ah, óleo e gás, mineração. Mineração eu não lembro exatamente quais tem lá dentro, mas tem também. Tem a questão de saúde, questão de tecnologia, questão bancária, que ultimamente vem sendo bastante o tema dentro do mercado americano. Tem empresas gigantescas, setor farmacêutico, uma Johnson & Johnson da vida, da vida, Nike, varejo, Walmart da vida, enfim, tem empresas gigantescas lá dentro. Então, quando a gente olha, né? Quando a gente olha para a economia americana, a gente tem que lembrar da análise, né? Não tem como você investir nos Estados Unidos sem investir na análise, sem conhecer, de fato, a Bolsa de Nova York. Como que eu invisto nela, né? Hoje em dia é muito simples de você investir dentro do mercado americano. As corretoras lá têm uma abertura muito grande. Para estrangeiro, então, a abertura de conta é super simples. Antigamente, os valores que se precisava depositar para poder investir lá eram muito altos. Hoje em dia, os valores são mínimos, muito pequenos. E mesmo as ações dessas empresas sendo cotadas em dólar e algumas nos valores bem amplos, você consegue comprar frações dessas ações e pode investir lá devagarzinho, sem pressa. E vai aumentando, vai criando uma diversificação e uma renda em dólar. O que é bem interessante, né? Que chega a ser cinco vezes mais do que a renda que você tem na Bolsa aqui. Fora o tamanho da liquidez desse mercado, que é uma liquidez gigantesca. Tanto na NAS, que é a Bolsa de Ações, né? O mercado acionário, empresa diretamente, quanto numa CME da vida para você operar, por exemplo, o contrato futuro de Dow Jones, contrato futuro de S&P 500 também, que tem uma liquidez absurda. E com um custo super baixo, super acessível a todo mundo, né? O mercado americano é bem democrático hoje em dia, principalmente para estrangeiros, né? Não tem nenhuma barreira muito grande para você entrar lá e operar e diversificar seus investimentos lá e ter uma renda em dólar, que é bem importante, né? A única coisa que é sempre importante, né? Não dá para ser aventureiro. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito... É importante conhecer esse mercado, as oportunidades lá são imensas, mas para quem sabe o que está fazendo. Então, antes de qualquer coisa, buscar conhecimento e entender como funciona tudo lá e como que você pode tirar proveito desse mercado gigantesco, né? A gente aqui da Lato sempre está criando muito conteúdo em cima disso, mercado americano, eu opero mercado americano há muitos anos. Sei da importância que é esse mercado, mas também sei da complexidade que é esse mercado de se entenderem. Colocar o conhecimento na frente de tudo é muito importante e é o que a gente tenta sempre fazer aqui com vídeos, conteúdos, é em cima disso e a gente pretende cada vez trazer mais conteúdos para que todos aprendam a diversificar seus investimentos e façam parte também do maior mercado do mundo, porque a diversificação é importante, então não dá para ficar só em Brasil. Importante conhecer o Brasil, importante vivenciar o Brasil, até porque a gente vive aqui, mas ter diversificação é super importante e conhecer o mercado americano é uma grande diversificação e uma chance enorme de ter uma renda em dólar também, o que é muito importante. Deixa aí, não esquece pessoal, deixa aí nos comentários aí, puto, o que você gostaria de ver, que assunto que você gostaria que a gente falasse, até mesmo mais sobre o mercado americano, vai ser um prazer falar sobre isso aí, tá bom? E não esquece, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos, quem não segue o canal, siga o canal, porque cada vez mais a gente traz mais e mais e mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Te vejo no próximo Latos Responde. Beijo para todo mundo. Hoje é Latos Responde? Fala pessoal, Latos falando, vamos lá, vamos para mais um. Latos Responde. Tá, mas o Latos Responde, a pergunta foi o quê?